E aí, neguinho em favela do original? Os moradores de uma pequena cidade no interior também viveram momentos de pânico. Criminosos atacaram todas as agências bancárias de uma só vez. Os correios e algumas lojas também foram altos na quadrilha que estava fortemente armada. Prepara o arsenal que o time tá montado. Na quadrilha só tem vilão fortemente preparado. Fizeram a reunião antes de cair pra salto. É só menor boladão, disposição pra caralho. E as Hilux tá no jeito, pronta pra cair pra pista. Já forneceram as peças e também as Tocanit. AK-47, fuzil M16, AR-15 pistola. Ponto 50 também, colete a prova de bala. E os pente carregadão. Não pode faltar granada se o caso for explosão. Dentro da agência bancária, papo de 20 milhão. Na cautela sem desespero pra concluir a missão. Deu meia noite e nós parte. Pesado time formado. No silêncio da madrugada. Cinco carros lacrados. E os pilotos é treinado. Bolado, especialista. Mente fria e bem calculado. Desenvolto nas pistas. Chegou o momento da cena. O bonde entra em ação. Três baques na porta de vidro. Na certa explosão. Vai pra dentro do problema. Dez minutos que nós tem. Tem que ser rápido e prático. Porque não tem refém. Menos de cinco minutos. As malas tudo lotado. As nota de cem pelo asfalto. Estica quatro por quatro. Aponto, fura pra cima. E manda cinco pro alto. Prejuízo pro sistema. E nós tamo milionário na divisão. Foi mais de duas milhares pra cada ostentação. Pra nós é ajuda aqui pra dar tranquilão. Tamo vivendo a vida. Lázer, piscina, água de coco. Roucando é Ibiza. Lázer, piscina, água de coco. Roucando é Ibiza. Imbiza na divisão. Foi mais de duas milhares pra cada ostentação. Pra nós é ajuda aqui pra dar tranquilão. Tamo vivendo a vida. Lázer, piscina, água de coco. Roucando é Ibiza. Lázer, piscina, água de coco. Roucando é Ibiza. E aí, niggas em Favela do Original. E aí, niggas em Favela do Original. E aí, niggas em Favela do Original.